Últimas semanas de junho e as duas primeiras de julho, encerrando com os três dois. O presidente Alvacita me comunicando e o presidente Copa da Lígia me falou que tanto o Corre Campo quanto o Brilhante, da mesma forma que o Guaranão fez ano passado, já estão com toda a documentação em dias, meu secretário, todas as certidões e aí não vai ter impedimento também deles fazerem o convite diretamente, no caso do Corre Campo e no caso do Brilhante. Vamos passar aqui a palavra ao professor Dintão. Só com relação ao tema da data, veja bem, não podemos colocar de forma nenhuma agora, entendeu? Com relação ao tipo de dança que vai se apresentar no primeiro dia ou no último dia, certo? Seria o seguinte, exatamente, pelo que gostaram aqui, pelo que foi dito aqui, ficaria com os três dois por dia, para os três dois, não é assim que nós queremos. O que nós queremos é o seguinte, é que seja exatamente, o calendário seja feito na segunda semana do mês de junho, a segunda quinzena do mês de junho, a segunda quinzena do mês de julho, a primeira, exatamente, que daria 30 dias, certo? Aí, depois nós vamos decidir quem vai para o primeiro e quem vai para o último, é isso. Beleza mesmo, até porque não vai constar na lei...